Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Mais um capítulo envolvendo a banda Forro Boys Dessa vez Valdique, um dos sócios da banda, resolveu deixar uma nota em suas redes sociais Respondendo a Pedro César Eu vou te mostrar tudo isso e muito mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora nesse canal Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ficar sabendo de tudo o que acontece No mundo do arrocha, da arrochadeira, da música baiana e nordestina em geral Pois é rapaziada, de alguns tempos para cá está circulando uma treta nas redes sociais Entre a banda Forro Boys Vocês que acostumam a acompanhar o canal Emerson Easley E você supostamente já está sabendo do que está acontecendo Recentemente Pedro César deixou um vídeo nas suas redes sociais Falando que ele iria fazer parte da banda Forro Boys E quando ele foi assinar o contrato Valdique, que é um dos sócios, juntamente com Ron Yvon Que é o vocalista da banda Foi lá e puxou o seu tapete para ele não fazer parte da banda Se você não sabe do que está acontecendo Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês Mas para vocês que já assistiu esse vídeo É só você pular diretamente para esse minuto que eu estou deixando aqui Eu vou deixar esse vídeo aqui de Pedro César falando Posteriormente eu vou mostrar a nota que Valdique deixou em uma de suas redes sociais Vamos lá Alô galera Aqui quem fala é Pedro César ou Galando Forró Estou passando aqui para fazer um comunicado a todos vocês Eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forro Boys Mas enfim Como todo lugar Tem um cara que puxa o tapete da gente Foi combinado de seguir carreira lá na banda Eu e o cantor Ron Yvon Onde tivemos uma reunião Eu, ele, o Valdique O Carlinhos É uma pessoa que eu admiro demais Ele foi a pessoa que me colocou no cenário da música Como cantor Eu agradeço a ele pela oportunidade Como eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forro Boys Você sabe que todo lugar tem alguém para puxar o tapete O cantor Ron Yvon Eu fui lá, fiz a reunião e tudo mais O contrato estava lá para me assinar E na hora ele me pediu Não, vamos deixar para depois Vamos divulgar depois Porque eu senti lá que na reunião Ele estava, acho que com medo de, sei lá, perder o brilho Ele queria seguir só Ou então colocar um amigo dele que foi citado Que é um guitarrista que faz live com eles Então eu creio que ele optou por ele Só que estava certo comigo Para eu ser o novo cantor Então o Ron Yvon puxou meu tapete E estava de acordo Eu ser o novo vocalista da banda Aí o O que que acontece? O Valdique falou Pedro, você tem que estar aqui na segunda-feira Cedo Para a gente fazer as fotos Para não sei o que E é o seguinte Eu não arco com roupas Com passagens Com alimentação, com nada Você tem que vir Se vira e vem O que que aconteceu? Aí eu tive que ir na loja Comprar dois mil e duzentos reais de roupas Calçados Para chegar lá legal, né? Para chegar lá, para fazer as fotos Do bom padrão Então eu fiz essa dívida Gastei com passagem De ônibus Comida Cheguei lá Fiz uma feira Na casa do rapaz que eu fiquei Que é meu amigo Carlinhos Então assim Tem todo um gasto Gastei gasolina Dentro de Brasília Vai para um lado Vai para o outro E aí Fomos para o escritório Chegou lá O contrato estava lá Para assinar E na hora O Ron Yvon O cantor que vai ficar O atual Agora que vai ficar Ele falou Não, vamos postar agora Não, porque não sei o que Vamos dar mais um Mas eu senti que ele estava Ele estava querendo ficar só Ou com outra pessoa Mas tranquilo E o que que acontece? O Valdir que pediu para mim Não, você tem que apagar Suas redes sociais Vem para cá Porque você tem que apagar Suas redes sociais E essa não é a primeira vez Que eu passo pelo Empresário Valdir que era ujo Da L2 Né? Né Valdir? A primeira vez Você me pegou lá Com o sistema do meu CD Né? Eu fui lançar meu CD Vocês tem um Vocês tem um negócio assim De prender o artista Né? Que faz essa linha Essa linha aí do forró Vocês tem esse negócio De De prender, né? De Colocar na gaveta Aquela linguagem de De cabra Que não Que não se garante, né? Então É Aí fiz lá O que é que acontece? Ele está falando Que eu vou fazer esse vídeo Para ganhar seguidores Eu não preciso disso, cara Eu não preciso disso Eu levo minha vida Tranquila Entendeu? Então o que eu quero dizer Valdir É que Para você não brincar Com os sonhos Das pessoas No caso Você pegou meu CD Para Você falou que ia me empresariar Você me prometeu 50 mil cópias De CD Se eu ficasse No seu escritório Não foi isso? Não foi isso? Falou Olha O ônibus daqui É da Duda Duarte Vai ser para você Que é esse ônibus atual Do TJ Vamos comprar para você A iluminação Aqui no galpão Tem muita coisa Vamos conversar tudo Conversamos O que é que acontece? Saí do estúdio Com meu CD No saquinho Vim embora Para Palmas E ele falando Que vou fazer Vou fazer Vou fazer o CD E não fez Então Quando deu certo tempo Um mês e meio Eu falei Rapaz Isso aqui é um golpe O golpe da gaveta Os caras pegam o artista E jogam na gaveta Com medo do artista Atrapalhar o sistema deles Então Ele não fez nenhuma cópia Ele não fez nada Do que me prometeu E eu fiquei muito sofrido A gente fica sem ânimo Porque a pessoa Está brincando Com os sentimentos Da gente Isso não é coisa Que se faça E é o seguinte Valdique Igual você falou Que ia se pronunciar Se eu fizesse o vídeo Eu estou lhe esperando Você pronunciar Você ou o Rony Von Beleza? Que aí eu vou soltar Aquela bomba Que você tem medo Do Roger falar Sobre as prefeituras Ok? Eu estou te falando isso Porque não se brinca Com sonhos de ninguém Entendeu? Eu estava muito feliz De poder participar Da banda Essa banda Que eu sou muito fã Desde muito tempo Desde a formação Do TJ Do Marcos Bahia Do Roger Que hoje está seguindo Carreira Solo O Roger Que hoje está seguindo Carreira Solo Ele aprovou Que ele é um dos ônus Da banda E o Marcos Bahia Um dos ônus também Ele aprovou Os dois aprovaram E o Valdique Empresário aprovou E o Rony Von Me derrubou Beleza? É por isso Rony Von Que você está passando Pelo que está passando Hoje Eu ainda Coração bom Tentei te ajudar Lá em Brasília Conversando com você Né? Fala Não, velho Faz isso aqui Vamos fazer isso aqui Para ver se você ganha Um dinheirinho Para ir se mantendo E tal Porque eu tenho Um coração bom Eu penso nas pessoas Então, gente Eu estou aqui Mostrando só Minha indignação mesmo Porque com o sonho De ninguém Você pode brincar Tá bom? Eu espero Que Deus ilumine a todos E bola para frente Vamos seguir Rony Von Eu vou te falar Mais uma coisa aqui Aquela maldade Que você falou na mesa Eu comecei a te conhecer Naquela hora Que você soltou aquilo Que o Como o Roger E o Marcos Bahia Está brigando Pelo que eles construíram E o Valdir Que não quer dar Quer dar só um pouquinho E o cara quer tanto E o Valdir Que não quer dar Você falou Rapaz Vai que o Roger Pegue esse dinheiro Você lembra? E compra um ônibus E esse ônibus Vira Tomba Eu Bicho Quando você falou Aquilo ali Eu fiquei triste E eu estou lhe esperando Pronunciar Entendeu? Que aí eu vou soltar A bomba maior Tá bom? Beleza? Tamo junto Valeu Obrigado Tô indignado Pois é rapaziada Foi esse vídeo aí Que estava circulando Nas redes sociais Recentemente E eu debati Esse assunto aqui Com vocês E agora Valdir Que como eu falei Anteriormente Que é um dos sócios Da banda Resolveu deixar Uma nota Falando sobre esse caso Eu vou deixar Essa nota aqui Eu gostaria que vocês Prestassem bastante atenção No mínimo Os detalhes E vocês comentassem Aqui embaixo O que vocês acham disso Vamos ver Nota de esclarecimento Com relação As afirmações Veinculadas Essa semana Por uma pessoa Que não tem compromisso Com a verdade Eu Valdir Que era ujo Vem a público Esclarecer Que é absurda E inverídica As acusações De que houve interferência De Ron e Von Na contratação Do mesmo Para quem acompanha As redes sociais Da banda Forro Boys Sabe de que eu estou falando No decorrer da contratação Dependia das assinaturas Dos sócios Roger Correia E de Marcos Bahia Para assinarem o contrato E o mesmo ter validade Porém os sócios Não se manifestaram A favor De assinarem o contrato Porque não estavam De acordo Com algumas cláusulas Que eu no contrato Rezava E respeitamos A decisão Dos sócios Até porque Um contrato Para ter validade Ambos tem que estar De acordo E assinarem E foi aí Que essa pessoa Ligou para meu telefone Muito alterado E pediu Para que eu Contratasse o mesmo Sem os sócios Terem assinado o contrato E já postasse algo Nas redes sociais Provando que ele Já estava contratado Sendo que no contrato Não constava As assinaturas Dos sócios Provando que o contrato Seria anulado A qualquer momento E de forma Que essa pessoa Falou Trouxe uma certa Insegurança E tudo aquilo Despertou uma certa Estranheza E foi aí Que eu optei Por não contratá-lo E até então Essas atitudes Que eu mesmo Teve Depois que não Foi contratado Foi provado Que não seria A pessoa certa Para estar Na banda Forro Boys Lamentamos Por essa pessoa Não saber O que é Ser profissional E esse tipo De pessoa Que usa As redes sociais Para se promover Prejudicando o próximo No meu ponto de vista É oportunista E extremamente Perigosa E calculista Sendo assim Eu como vítima Vou tomar minhas providências Por meio dos meus Representantes Agentes E procuradores Já estamos estudando Os meios legais Para que essa pessoa Seja punida Pelos seus atos Praticados Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi essa nota aí Que Valdique Deixou em suas Redes sociais Vocês prestaram atenção Nos mínimos detalhes Mesmo Então Comente aqui embaixo Sinceramente É uma pena Isso que está acontecendo Ultimamente Com a banda Forro Boys Mas quem somos nós Para julgar O que realmente Está acontecendo Eu Emerson Weasley Gostaria de deixar Bem claro aqui Para vocês Que eu não tenho Nada contra ninguém Eu só estou fazendo O meu papel Que é passar Informações Para vocês Informações também Verídicas Como vocês sabem aí Está tudo de acordo Com o que eles Estão falando Nas redes sociais Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham disso Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você No próximo vídeo 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 Vídeo